Olá pessoal, na última semana estivemos com vocês mostrando o nosso 7.5 na cidade, no bairro, entrada de terra e tudo mais. E a pedido de vocês, a gente também trouxe hoje o nosso 8.5, nosso motorista, o Dino. Isso aí gente, hoje nós estamos com o 8.5 no chassi da Inveco. É, isso aí, a gente trouxe nas outras oportunidades aqui o 6.9 e também o nosso 7.5 na cidade de Gramado. Agora a gente vai levar o 8.5 para vocês verem na prática a diferença entre cada um desses modelos. Qual é a rua lateral que você vai precisar pegar, no caso do 8.5, que é a carteira de habilitação C, né Dino? Nós lembramos que no 8.5, além de você poder estar dirigindo com o 8.5, né Júnior? Você pode também puxar aí um carro também na parte traseira também, né? Como a gente faz nas viagens, vamos para Curitiba, algum lugar, precisa levar um carro a mais para se locomover dentro da cidade, que às vezes é meio longe para você transitar, ou até mesmo uma bicicleta, moto, isso no 8.5 você consegue levar com muita tranquilidade. É, o 8.5 é um modelo que você vai ter esse conforto interno, né? É um modelo de 8 metros e meio, então você vai ter essa possibilidade de ter uma área maior interna, e aí com relação a isso você vai trabalhar também com as possibilidades externas. Contar moto, como o Dino falou, no bagageiro, você consegue colocar uma moto de pequeno porte, ou bicicleta, ou tracionar um veículo também, que também é possível em outros modelos da nossa linha. Também. A gente vai mostrar para vocês, então, como esse 8.5 vai se comportar no centro da cidade de Gramado e vocês vêm de carona com a gente em mais essa aventura por aqui. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, gente. Então a nossa primeira parada aqui com o 8.5 hoje vai ser no posto de combustível. A gente quer mostrar para vocês, inclusive, a facilidade que você vai ter nesse sentido, porque o tanque de combustível do 8.5, assim como no chão de Mercedes também, né, Dina? Ele vai ser próximo à porta, justamente para facilitar o abastecimento com o diesel S10, né? Exatamente. Esse é um S10, né, diesel. Então, como é prático, né, você chegar no posto para abastecer. No 8.5, como ele fica do lado da porta, você vai parar do lado da bomba, né, para abastecer. Vamos aqui chegando já no posto de combustível. Já vou chegar aqui do ladinho para abastecer. Muito bem, gente. Então estamos aqui mais uma vez agora subindo para o centro de Gramado. Trazendo, a gente já trouxe aqui a nossa ida com o 6.9, o Cid apresentou para nós. O 7.5, o Gabriel apresentou para nós. E agora a gente está aqui com o Dina para ir com o nosso 8.5. A gente está chegando agora, começando a chegar aqui ao centro de Gramado. E aí algumas considerações importantes sobre o nosso 8.5, né, Dina? A gente vai ter aqui, o pessoal está vendo pela outra câmera aqui, a gente está entrando na cidade agora nesse momento. A gente vai pegar as ruas destinadas a caminhões para colocar o nosso 8.5, né? Exatamente, no Gramado, na rua principal, que é a Borda de Medeiros, você não consegue transitar com o 8.5, né? Já no 7.5, muita tranquilidade você consegue. No 8.5 você tem que pegar as ruas aí laterais, né? Mas da mesma forma que a gente vai ver com os ruas também andando, você tem uma mobilidade muito fácil para você usar. Oito metros e meio, o Gabriel, eu comentei, não é um ônibus, né, de 12 metros, 13 metros, porque se dependendo do local onde você passa, você tem que ter um cuidado maior, né? Então aqui você vai com muita tranquilidade. Perfeito, a gente vai mostrar para vocês isso, que é importante da gente destacar, porque a gente sempre fala nas lives isso, né? Que você vai pegar uma rua lateral, vai pegar um acesso lateral em qualquer cidade que você estiver andando, que seja mais turística, por exemplo, principalmente pelo fato de que você vai conseguir transitar com mais tranquilidade e também porque essas ruas são permitidas para caminhões. Mas como o Dina falou, né, o 8.5 tem 8 metros e meio. Ele não é do tamanho de um ônibus, por exemplo. Ainda que fosse, né, você usando essas ruas laterais, você vai conseguir transitar com toda a tranquilidade. O nosso objetivo hoje com o 8.5, como a gente fez com o 7.5 na semana passada, é trazer para vocês essa dimensão da gente estacionar no centro da cidade e estar relativamente próximo de vários locais. Por isso que alguns integrantes da família Santo Inácio costumam ter um veículo de passeio, por exemplo, tracionado junto com o seu motorhome, ou então uma moto, um bagageiro, uma bicicleta, ou ainda muita gente acaba utilizando cartas de aplicativo, né, para poder acessar o local que queira no centro da cidade e depois ter a facilidade também de voltar para a sua casa sobre botas e ter toda a estrutura. Principalmente porque a característica do 8.5, né, Nina, é o espaço interno. É a otimização de espaço interno, que é um dos pontos fortes desse modelo. Então você tem uma casa completa, assim como nos outros modelos, mas pelo espaço de 8 metros e meio você vai conseguir ter um conforto ainda maior dentro desse modelo no chassi Iveco. A gente vai mostrar alguns detalhes depois para vocês, mas primeiro a gente vai levar vocês até esse local no centro de gramado para estacionar e aí mostrar como que a gente vai deixar o nosso 8.5, a nossa casa sobre rodas parada ali, esperando a gente voltar de qualquer lugar, preparado sempre para nos atender nas necessidades que a gente tiver dentro da nossa casa sobre rodas. A gente vai começar aqui mostrando para vocês o primeiro estacionamento que a gente encontrou na rua São Pedro, que é uma das ruas principais de gramado também, ela é paralela à rua Borges de Medeiros, que é uma das mais conhecidas ali também. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês. É uma vaga, Dina, a gente precisaria do espaço, por exemplo, de vaga de parquímetro, que equivale a quantos carros que a gente precisa de uma vaga para o 8.5? Praticamente a gente precisa de uma vaga de dois carros, né? Porque é duas caminhonetas. O espaço de parquímetro ali é praticamente um espaço de uma caminhoneta, em torno de 4 metros ou pouco ali, não tem... Você até tem que medir para a Fê, né? Mas é em torno de duas vagas. Aqui a gente vai ter um espaço maior na São Pedro, onde o pessoal costuma botar os ônibus, enfim, né? Aqui a gente vai parar. Sempre tem um cuidado muito grande, né, Juno? E quando tem algumas árvorezinhas, é para você não bater na lateral, né? Aqui a gente vai ter um espaço bem bom para estacionar. A gente nem está fazendo balinhas aqui, né? Mas aqui é bem interessante. Aqui, por exemplo, aqui temos duas vagas. Vamos estacionar em duas partes aqui, né? Temos essa vaga aqui, pelo espelho retrovisor, tanto na interna ou tanto na lateral, a gente já vai estacionando ele aqui. Aqui nós estacionamos eles em praticamente duas vagas. Deu bem certinho ali no espaço. Mais à frente, nós podemos ver ali, temos duas arvorezinhas ali, né? A gente vê que se você chegar de lateral com o Santo Inácio ali, você vai pegar na lateral, você vai pegar com certeza. Então a gente vai estacionar ele um pouquinho mais afastado para que não pegue nas árvores. Você já tem que ter uma noção do espaço ali, né? Então a gente vai chegar na frente aqui para você ver aqui. Vamos mostrar aqui para mostrar como é que ficaria. Sempre tem um cuidado, né, na hora de estacionar, né? Para que você veja, olha, lá as arvorezinhas estão próximas. Você vai ter com o tempo, você vai pegando aí a dimensão. Também com o retrovisor na lateral, você vai vendo ali que está encostando quase ali, olha. Ficou próximo, né? Então ali nós estacionamos aqui e temos exatamente também duas vagas aí para estacionar o seu motorrão 8.5. Com muita facilidade, né? E, claro, sempre lembramos, né? Dependendo das cidades históricas menores, né? Você tem que ter um cuidado maior na hora de transitar com ele. Muito bem, então estamos saindo dessa primeira vaga que a gente mostrou para vocês. Estacionamos aqui na rua São Pedro e agora a gente vai acessar a Expo Gramado, que é um parque de exposições, mas principalmente pela característica de entrada desse lugar, que é uma subida íngreme como a gente fez com o nosso 7.5 SI. Que é justamente para mostrar a performance no 8.5, que é o nosso maior tamanho, né, Dina? Também num cenário como esse. É isso que a gente quer trazer para vocês aqui nesse vídeo, né? Principalmente para vocês terem a visão externa que a gente vai mostrar do estacionamento de um 8.5, da maneira como ele vai ficar disposto no ambiente, né? No nosso showroom a gente procura mostrar sempre as dimensões dele, mas assim, na rua fica mais interessante você entender qual vai ser a estrutura do nosso 8.5 e vamos mostrar já na sequência. E a gente vai mostrar também, como Dina falou, a parte interna do nosso motocube com o slide fechado, mesmo com o slide fechado você tem espaço de estrada lá dentro, né? Vamos mostrar para vocês. Realmente. Vem com a gente, pessoal. Então, vou mostrar para vocês aqui o nosso 8.5 internamente, como ele está agora parado aqui, né? Para ver como ficaria esse espaço ainda interno. Vamos ligar aqui as luzes. Dentro da nossa dinete aqui, e o João aqui para nós mostrarmos aqui, dentro da nossa dinete aqui nós temos todo esse espaço. Por mais que termos parado aqui nesse momento, nem eu comentei, se você parou para tomar um café da manhã aqui com seus filhos, com sua esposa, né? Com sua esposa. Estamos aqui junto, né? Ou até mesmo almoçar para depois seguir viagem, né? Ou curtindo assim as nossas paisagens, com uma janela aqui panorâmica, um espaço grande. Então, hoje você está aqui na serra, em Gramado, curtindo esse friozinho. Bem frio hoje, né? Estamos aí com 13 graus, né? Ou até mesmo numa praia, batendo mar aqui na sua janela, quase com areia aqui para você, né? Ou no Nordeste, passando um calor, né? Enfim, então você, com a sua casa sobre roda em todos os lugares. Com esse espaço interno, você pode ver que o slide nosso está fechado, e mesmo assim você tem esse espaço de 50 centímetros para você transitar. Para você poder esquentar uma água, fazer um café, cozinhar alguma coisa no horário do meio-dia, sua geladeira, micro-onda, os seus utensílios aqui, tudo do lado, do lado próximo a você, pode ver que ainda você tem um espaço para você trabalhar na sua cozinha, né? Fazer um almoço, fazer uma janta, por mais que o slide esteja fechado aqui. E um espaço grandioso, quer dar um descansado antes de seguir viagem, aqui no seu quarto, você vai ter esse conforto aqui, na sua casa. Então, para poder acender as luzes, olha só, nessa casa, sobre o lado 8.5, é isso que a gente busca, ter esse conforto com a sua própria casa, com as suas próprias coisas, com o seu jeito, né? Do seu jeitinho, né? Não é num hotel que você vai ficar por uma semana, e sim na sua casa. Hoje você está aqui, estamos aqui, olha só que bonito, está aqui em cima, baixando a acerração, para quem curte bastante, aonde você quiser. Muito bem, já estamos saindo aqui do espaço que a gente mostrou para vocês, vamos descer aqui novamente a entrada que a gente subiu quando a gente chegou, e também vamos mostrar, a gente saindo da cidade para vocês, temos também um morro bastante íngreme, mais uma vez, e a gente vai deixar o 8.5 parado ali, também para dar essa dimensão para vocês. A questão mais importante desse vídeo de hoje, é justamente a gente mostrar o espaço que ele ocupa em cada lugar que ele estiver transitando. A gente mostrou ali na Avenida São Pedro, que a gente ocupou duas vagas de estacionamento para colocar o 8.5 SE. Então, ele é um motorhome que tem características maiores, vai precisar de acesso por ruas laterais, mas a gente provou aqui, mostrando para vocês, que ele tem um espaço destinado dentro das cidades também, que é um espaço totalmente adequado, não tem grandes questões com relação a isso, né, Kiko? Exatamente. A maioria das cidades vai ter um lugar de próprio para você poder estacionar, onde tem área de caminhões, né? Dependendo da cidade, até não tem, né? Daí você vai estacionar, né? Porque nem nos estacionamos aqui, né? Nós programado, para mostrar para você que depende do espaço também, você pode estacionar, sim, né? E outro detalhe aqui, específico de gramado, por exemplo, é que agora a gente está pegando, você está vendo aí pela outra imagem, a gente está pegando a Avenida Borges de Medeiros, ela, até determinado ponto, ela permite o trânsito de caminhões, e aí você precisa pegar uma rua lateral, mas agora, nesse momento, a gente está na Avenida Principal de Gramado, com o maior modelo da Santo Inácio, transitando, trafegando com tranquilidade aqui também. Vamos mostrar para vocês também esse acesso que a gente vai pegar numa rua lateral, e é exatamente aquilo que a gente traz nas lives, eu reforço aqui. Você pega uma rua lateral, e você está muito perto do centro da cidade, mais uma vez, aliás, está no centro da cidade, só que numa rua lateral. Vamos pegar agora, então, a rua lateral que a gente estava falando, para voltar para a Rua São Pedro, né? Você vai fazer a abertura para passar aqui, e aí depois, pegar novamente a Avenida São Pedro. Um outro detalhe importante também que você está vendo por essa imagem que a gente está mostrando aqui por essa câmera, é a ergonomia do Dina dirigindo aqui o 8.5, né? Você consegue perceber que a acomodação ali, ela é muito, realmente bastante ergonômica, você consegue regular a altura do banco, consegue regular o encosto, enfim, todas essas configurações para você ter uma direção confortável, são características também do Motorhome Santo Inácio em todos os modelos. Mas em especial, falando do nosso 8.5 SE, do chassi Iveco especial para Motorhomes, ele vai ter essa característica também a partir do momento que a Iveco investiu nesse segmento, né? Então, você tem um molejo traseiro mais macio, essas características que esse modelo da Iveco vai trazer, né, Dino? É, Nesse 8.5, além do balanço traseiro que a gente tem aqui, né, uma sobra de carga também, a suspensão projetada para receber essa casa sobre rodas, quando você está em viagem, muitos pensam que ele dá um balanço muito grande, né, exatamente ao contrário, né, ele é muito firme, é estável, né? Estável, ele é muito estável para você estar dirigindo, né, e é muito confortável, ou seja, você precisa desse conforto para você estar usufruindo das suas viagens com sua família, com sua esposa, né, com o casal, curtindo a vida. Perfeito. Lembrando que o 8.5, nesse sentido que o Dino está falando, ele é para seis pessoas viajando e dormindo, né? Então, são duas pessoas aqui no banco do passageiro e do motorista, ali você está vendo o João da nossa produção fazendo parte da dinete ali, né, com o cinto de segurança também, e você tem até quatro pessoas viajando também na dinete com o cinto de segurança, tudo muito tranquilo nesse sentido. Estamos pegando aqui agora um bairro para a gente poder mostrar para vocês, é o mesmo bairro que a gente foi na viagem com o Gabriel, olha só, então, indo com o nosso 8.5 para mostrar para vocês a viabilidade nesse sentido, né, a mobilidade do modelo que a gente está trazendo para vocês agora. A questão também do chassi, do torque, da potência, tem essas diferenças que a gente, que tu estava citando, né, com relação ao freio, com relação às subidas também você tem um torque um pouco maior até do que o 7.5, né, Dino? Exatamente. Com um torque maior ali para você estar subindo ou até mesmo descendo, como a gente tem uma sobra de carga, isso torna super leve, né, o nosso vehículo 8.5. Agora sim, a gente vai mostrar para vocês a gente subindo mais uma vez, uma subida bastante inclinada, bastante forte, com o nosso 8.5 SI, você está vendo as imagens externas dele também, né? Dino, queria que tu contasse um pouco das características do chassi para uma estrada como essa aqui que a gente está mostrando. Então, gente, esse chassi, o 70, 170 da Inver, com torque muito forte, 170 cavalos, aqui subindo, esse morrinho, bem forte até, né? Estamos aqui subindo em primeiro para ir conversando, mas pode subir até em segunda. Vamos colocar em segunda para você ver como ela se comporta, olha só, como se comporta. Em segunda, com um torque muito resistente, sobrando marcha aqui quase para você, para você utilizar determinados terrenos. Aqui nós estamos num asfalto muito bem planejado, mas também, se daqui a pouco a gente estiver numa estrada de chão, também você tem esse torque para você usar. Na estrada de terra, você também vai ter esse desempenho, né? Então, a gente vai agora chegar no topo do morro com toda a tranquilidade também para poder mostrar para vocês essa característica do chassi e beco e do chassi de todos os motorhomes que a Santo Inácio fabrica, né? Para justamente você ter esse conforto independente do local em que você estiver transitando. É claro que você vai ter que reduzir uma marcha, né? Para poder subir ali, mas como a Dina mostrou, em primeira e segunda marcha num morro bastante forte, você tem a tranquilidade de estar com o seu motorhome em Santo Inácio. E a gente vai finalizando por aqui, vamos trazer o fechamento do vídeo já mais perto da Santo Inácio para deixar um abraço para vocês nessa nossa expedição aqui com o nosso 8.5. Trouxemos aqui o nosso 8.5, está aqui do lado do porte de entrada de gramado, que a gente fez questão de trazer aqui para vocês para também mostrar, né, Dina, que está muito perto da nossa fábrica que fica ali do outro lado. Exatamente, né, Dino? Nós mostramos para vocês nosso 8.5, como é que se locomove dentro da cidade, como a gente consegue parar, como a gente pode usufruir dele, né? Aqui estamos parados um pouquinho do lado do porte de gramado para mostrar para vocês quando você venha nos visitar, venha participar da família Santo Inácio, venha adquirir também a sua casa sobre roda. Nós estamos aqui, do outro lado aqui, a Santo Inácio para você vir nos conhecer, conhecer nossas casas sobre roda, todos os nossos modelos e esperamos por você. É isso aí, então você vai ter um ponto turístico como esse aqui e aqui do outro lado você tem a Santo Inácio Motor Homes, a fábrica de sonhos da Santo Inácio para você poder escolher o seu motorhome, seja 6.9, 7.5, 8.5 e realizar o seu sonho de viver sobre roda. A gente volta para uma próxima, obrigado pela companhia. Um abraço, valeu!